E aí galera do YouTube, beleza? Hoje eu tô com mais um tutorial e hoje eu vou estar ensinando a vocês a como eu tá baixando e instalando o jogo Deadpool, pessoal, T-Game, o jogo, pessoal, e essa versão é a versão mais menor que eu consegui achar do jogo, pessoal, e eu vejo se tá baixando 6 a 5 dias, pessoal, Aqui, essa versão é apenas 3GB, pessoal, é a versão Repec MRDJ, pessoal, e também vou estar trazendo a tradução do jogo, pessoal, o jogo vai ficar compactado aí, pessoal, em 3GB apenas, e é isso, vou estar trazendo como eu tá baixando e instalando ele, vamos lá pro tutorial, você vai baixar a tradução e a pasta do jogo, pessoal, e terminando de baixar a pasta do jogo, você vai precisar apenas de um programa, que é o Tons, que você vai baixar a pasta do jogo, Aí eu vou baixar a pasta do jogo, vocês vão abrir, e aqui dentro vai ter o setup, deixa eu deixar aí como maior aqui pra vocês fazerem, aqui vai ter essa pasta, vocês vão vir no setup, botão direito, executa como administrador, E aí pessoal, vocês vão apertar em music, pra cancelar a música, ou então vocês podem estar deixando, e aqui pessoal, vocês não vão direto em install não, pessoal, Você vai vir aqui em configura, aqui no diretor, você vai instalar o setup, pessoal, deixa um padrão, que vai aparecer pra vocês aí, mas lembrando, você sempre tem que saber, pessoal, na hora que eu estou instalar a tradução, você tem que saber onde foi, Se eu ainda escure do 32b, vai aparecer arquivo de programas falhas, mas se eu fore celle 4b, vai aparecer como o meu, se você é programar falhas x, Alexandre milliards de 16... Se você quiser mudar, você pede em Brow e muda pessoal, aí depois você dá um next aqui pessoal, e aqui você não mexe nada, marca sua caixa para criar e terminar de trabalho, dá outro next, marca essas duas caixinhas aqui pessoal, para instalar o DirectX e o Visual C, dá um next, pronto, agora pessoal, você dá um install, agora a instalação do jogo aí não demora muito pessoal, no meu aqui demorou cerca de um minuto aqui pessoal, porque o jogo está super capacitado aí, E é isso, aí você instala pessoal, aí você finaliza a instalação do jogo, e pronto, aí vai criar este ícone aqui pessoal, como o meu na área de trabalho, o jogo já vem crackeado, tudo certinho, mas antes pessoal de abrir o jogo, você vai vir na tradução, eu vou deixar o link na descrição do vídeo que você está baixando ela, dá o botão direito nela, essa aqui fica uma administrador, aqui pessoal, vocês vão dar um próximo, próximo, Então próximo, aqui vai aparecer essa mensagem aqui pessoal, para vocês, vocês vão dar um ok, vai vir em pesquisa manual, não sei se agora pessoal, vai vir em meu computador, vem aí desse aqui, no Windows C, arquivos de programa x86, 64 bits, mais 522, vai estar instalado aqui, no meu caso 64 bits, então vai estar instalado aqui pessoal, aí depois Depois você vai atrás da pasta mrdj pessoal, mrdj aqui ó, vocês vão abrir ela, aqui vocês vão vir na pasta deadpool, aí depois você vai vir na pasta binários, e vocês vão vir nesse ícone aqui pessoal, dp, vocês vão abrir, dá um próximo, aí depois você dá um instalar, é super rápido, Se abriu com as abas no navegador pessoal, vocês fecham, aí depois você dá um terminar, pronto, aí esse jogo já está trazido do botão, mas antes de abrir o jogo, você dá um botão direito nele, vem propriedade, compatibilidade, marca esse campo, executar esse programa como administrador, e para premia ainda mais pessoal, você vai vir aqui, alterar configurações de todos os usuários, Marque essa caixinha, executar esse programa, sempre como administrador, aplique, dê um ok, aplicar, e dá um ok pessoal, pronto, seu jogo já está instalado perfeitamente aí pessoal, e é isso, agora só vai ser divertido no jogo aí pessoal, e esse foi o tutorial de hoje, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, se você não for inscrito, valeu, até o próximo vídeo pessoal, E é isso, valeu por ter assistido pessoal, se você não for inscrito, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, valeu, até o próximo pessoal, fui, tchau tchau E aí